Eu e você somos um corpo Eu e você somos um Somos da mesma família Filhos do mesmo pai Ele nos fez irmãos Pra viver em comunhão Nos fez irmãos Pra viver em comunhão Eu e você somos um corpo Eu e você somos um Somos da mesma família Filhos do mesmo pai Ele nos fez irmãos Pra viver em comunhão Nos fez irmãos Pra viver em comunhão Eu e você somos um corpo Eu e você somos um Somos da mesma família Filhos do mesmo pai Ele nos fez irmãos Pra viver em comunhão Nos fez irmãos Pra viver em comunhão Somos um só corpo Um só coração Uma só família Vivendo em comunhão Somos um só corpo Um só coração Uma só família Vivendo em comunhão Um só coração e blanket 1 Legenda Adriana Zanotto